Você já imaginou criar um vídeo como esse sem usar programa e mesmo sem saber nada de edição de vídeo? Então fica comigo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo. E o melhor, você não precisa de programa nenhum, então é super rápido e fácil. Oiê, tudo bem? Eu me chamo Thais Oliveira, eu sou empreendedora digital. E antes de começar esse vídeo, no passo a passo que eu vou te mostrar, eu quero que você já deixe seu like, porque esse é um conteúdo exclusivo, eu não achei outros conteúdos como esse aqui no YouTube. Se você achar, depois você me dá um puxão de orelha, mas eu já tinha procurado muito. E eu achei vários tutoriais, só que só ensinavam as pessoas a usar o Premiere, a usar programas pagos, que são de difícil acesso pra gente, que é uma pessoa normal, não é mesmo? Mas pra revelar todo o segredo aí desse passo a passo bem legal, eu quero que você também se inscreva no canal. E se tem algum amigo seu que precisa ver esse tipo de conteúdo, já copia esse link e já manda lá pra ele, tá bom? Então, enfim, vamos lá pra telinha do meu contador e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E também, todos os links estão na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá, eu já abri esse site aqui que chama Headliner. E aí você vai precisar fazer um login, criar uma conta, no caso. Pode ser a conta free mesmo, não precisa liberar todas, porque a conta free já inclui 10 vídeos por mês. Agora vamos clicar aqui em Straight to Editor e você seleciona aquele formato que você mais usa. Então, se é Stories, você vai usar esse. No caso aqui, seria tipo aquele vídeo de um minutinho lá no Instagram, mas serve pra qualquer um, beleza? Aí você escolhe o formato que você mais costuma usar. Agora a gente vai vir aqui em Mídia, vai Adicionar Mídia e já subi o meu vídeo. Ele demora um pouquinho carregar, dependendo do tamanho do seu vídeo, mas é bem tranquilo aí de usar esse aplicativo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro vir em Style e a gente vai colocar isso aqui, a barrinha de progresso, aquela famosa barrinha. Tem vários vídeos por aí da galera pirando atrás dessa barrinha. Então, aqui dá pra gente editar as cores. Então, por exemplo, o meu projeto usa bastante cor roxa. Como você viu, eu já coloquei a barrinha. Agora eu vou vir aqui em Background e vou selecionar a cor branca. Agora é só dar um clique aqui que vai abrir essa caixinha aqui desse vídeo. Vamos vir aqui nessa opção e vamos diminuir, tá? Esse trecho aqui, a gente tem que cobrir ele com o nosso vídeo, porque ele é aquele trechinho lá de baixo. Então, a gente ajusta aqui. E aqui em cima, a gente vai deixar um espaço, porque é onde vai o nosso título. Eu vou me ajustar aqui no quadrado. Vou fazer Update Vídeo, porque ele vai recarregar o vídeo e vai ajustar aqui. Já ficou prontinho aqui. Eu só vou vir agora, então, e clicar no Mais e selecionar uma ferramenta de título. Eu sugiro que você coloque uma fonte assim, chamativa, e adicione ao vídeo. Então, ainda não ficou bem encaixadinho. Eu vou subir ele um pouquinho. Ficou show de bola. Agora eu vou vir aqui novamente em texto. Se o seu não tiver essa camada já um de texto, é só vir aqui em Adicionar Track. E aí você adiciona outra camada de texto, beleza? Porque a gente vai criar a nossa legenda para o que a gente está falando. Então, aqui tem essa opção, que aí você vai colocar ela de acordo com o que você está falando. Aí eu posso ir adicionando minha legenda. Aí você vai fazer assim. Vai colocar somente no trecho que você está narrando aquela frase. Aí você pode vir aqui em Duplicate. Aí aqui você vem em Edita. E aí vai trocando, alternando suas falas de acordo com o que você está falando. Então, aí você faz por todo o seu vídeo. Geralmente, esses conteúdos Nutella, que o Érico Rocha faz, Gary V faz, tem mais ou menos um minuto que é para fazer esse formato quadradinho. Mas lá na hora de escolher, você pode fazer no formato de GTV também. Não tem problema. É a mesma coisa. Você também pode salvar isso aqui como um template. Então, da próxima vez que você for fazer, você só troca esse vídeo que está aqui. E agora você já terminou o seu vídeo. Já ficou lindo, prontinho. É só você vir aqui em Salvar e Exportar o seu vídeo. Lembrando que este programa te libera para você fazer nove desses vídeos por mês. Se você precisa fazer mais que nove vídeos, eu recomendo que você pague esse programa ou busque outras ferramentas. Tá bom? Mas, por conta aqui, somente nove por mês. Beleza? E é só exportar. Não tem mais segredo aqui. Você pode escolher aqui o tamanho. Se você quiser 1080 por 1080, 720 por 720. O 1080 por 1080 é o mais adequado aí para as redes sociais. Só salvar o vídeo. Vamos lá. Eu não terminei, mas eu vou mostrar para vocês. Ele demora um pouquinho. Tá bom? Então, agora que o vídeo já está processado, eu vou clicar aqui, ó. Download it here. E ele vai preparar o meu arquivo para download. Então, eu posso baixar aqui para o meu computador ou já publicar nas minhas redes sociais. Poxa, que legal que foi esse tutorial. Eu gostei muito de aprender a usar essa ferramenta, que para mim também foi uma descoberta. Antes eu usava, já fazia esses tipos de vídeos nuggets, mas não sabia como colocar essa barrinha de reprodução. Agora eu já sei e já posso implementar lá no meu Instagram. E se você está comigo até o final desse vídeo, eu também te peço que me siga lá no Instagram, porque lá eu sempre faço lives, posto dicas diárias de outras coisas sobre o mundo do marketing digital e marketing de afiliados. Então, se você gosta desses dois temas, não deixe de me acompanhar por lá. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido e até mais!